O Israel Espíndola tem as informações pra gente a respeito desse atendimento para melhorar o visual, não só dos homens, mas também das mulheres, Israel Espíndola. E a partir do dia 8 de agosto, a Carreta da Beleza retorna novamente para Três Lagoas. A primeira edição aconteceu no mês de maio e atendeu mais de 150 pessoas. Sobre este assunto eu converso com a Mel Nunes, que é ela que é diretor do Departamento de Proteção Básica. Como que vai funcionar aí essa segunda edição? Então, a primeira edição aconteceu, nós atendemos mais de 150 pessoas. Agora, esse projeto retorna com a segunda edição. Vai acontecer do dia 8 até o dia 11 de agosto, das 8 até as 17 horas, no nosso núcleo de estudos e capacitação da assistência social, localizado lá na rua Sebastião José de Souza, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os procedimentos realizados serão corte, hidratação e coloração. As pessoas que podem participar são as pessoas cadastradas nos nossos centros de referência da assistência social, nos nossos CRAS, que nós temos seis no município, o CRAS Interlagos, o CRAS São João, o Vila Piloto, a Amélia, a Ruth e o Ana Maria. Então, procurem esses CRAS. Eles vão estar informando quais são os horários disponíveis, que são por agendamento. Agora, Amélia, quem não é cadastrado no CRAS e quer participar dessa segunda edição, ela consegue? Qual é o procedimento que ela deve fazer? Deve procurar o CRAS e conversar com os técnicos que vão estar direcionando. Agora, Amélia, os serviços que serão oferecidos nessa segunda edição é exclusivo para mulheres? Não, os homens também podem ser atendidos. Quais são esses serviços? Então, de corte, coloração e hidratação. Vamos só frisar novamente para as pessoas entenderem, então, o cadastro é no CRAS e o caminhão estará em qual endereço? Na rua Sebastião José de Souza, 715, no bairro Nossa Senhora Aparecida, que é o nosso núcleo de estudos e capacitação da assistência social. Tá certo. Obrigado pela informação. Então, a partir do dia 8, a Carreta da Beleza estará aqui em Três Lagos, como a própria diretora do Departamento de Proteção Básica falou, você deve procurar algum dos CRAS para fazer a sua inscrição.